Gente, tá voando? Não tá correndo, né? A gente tá no último bloco junto com o hematologista da Santa Casa de São José dos Campos, doutor Fernando Calera. A gente tá falando de sangue, do tipo sanguíneo, das principais doenças do sangue, e já tem gente na linha, Lema. Pois é, o Josineta aqui de São José dos Campos. Boa tarde, Josineta, tudo bem? Oi, tudo bem. Obrigado pela ligação. A gente quer ajudar você. Qual que é a sua dúvida? É, eu queria perguntar pro médico aí, que tá aí de sua frente aí. Aham. Quando chega, qual é o sistema de um ser humano que tem dois rins, depois tem nove cirurgias. Ele tem os dois rins ou perdeu um rin? Perdeu os dois rins. Perdeu os dois rins e fez nove cirurgias. A pessoa sobrevive sem o rin? É, é difícil analisar assim, mas talvez ele tenha feito cirurgia e tenha perdido a função de ambos os rins. E ele vai viver fazendo uma hemodiálise, por exemplo. Quer dizer, o equipamento acaba substituindo, né? O órgão. Pois é. A gente tá com muita pergunta aqui, mas antes eu tenho um toque do pessoal de casa, viu, Luquinha? Pois é. Eu vou dar. Presta atenção nesse recado que eu tenho da Uniplan, que acaba de chegar na nossa região. A Uniplan é um centro universitário credenciado, tá aqui, ó, pelo MEC, parte do grupo objetivo, um dos maiores grupos educacionais do Brasil. E aqui, na Uniplan, você tem aulas diárias, presenciais mesmo, com professores qualificados, numa estrutura completa, conta com melhor relação custo-benefício do mercado. Imperdível no dia de hoje, né? Mensalidades de R$ 199,00. Não tem pegadinha, não. Você começa pagando R$ 199,00 e termina pagando o mesmo valor. Assiste as aulas diárias, termina sua formação superior sem dívidas, prontíssimo aí pra enfrentar os desafios do mercado de trabalho. E, além disso, a inscrição para o vestibular da Uniplan é totalmente de graça. Então, pra maiores informações sobre os horários e custos, você pode ligar agora mesmo, tá aqui o telefone 0800 725 0045 ou acessar o site que o endereço é super fácil, aquivocepode.com.br. Ou, se preferir, vá até uma das nossas unidades, em Guaratinguetá, fica no Colégio Objetivo, na Avenida Juscelino Kubitschek 957. Já em Taubaté, no Jardim das Nações, na Rua Benjamin Constant, número 79. Aproveita, cuida da sua vida, venha pra Uniplan, porque aqui você pode, né, Luquinha? Pois é, Sol, uma pergunta interessante aqui da Maria, ela diz que tá grávida, né? E que ela tem anemia, então ela tá tendo esse problema, tá enfrentando. Ela quer saber se ela pode passar, de repente, pelo sangue, anemia, e quais as doenças que ela tendo, ela pode passar pelo filho, pelo sangue. São muitas? Lucas, depende. Efetivamente, especificamente da anemia, ela não passará para a sua criança. Ela pode ter uma anemia por deficiência de ferro na gravidez, que é comum, é frequente, ou uma entidade nosológica chamada anemia da gravidez. A gravidez, por um efeito de diluição, a hemoglobina baixa um pouco e tem anemia. Isso vai se acompanhando ao longo da gravidez, mas de forma alguma isso deve repercutir na criança. E quais os sintomas da anemia, doutor? Os mais frequentes, o cansaço, fraqueza, indisposição, a falta de atenção, unhas quebradiças, queda de cabelo, feridas no canto da boca, irritabilidade. Tudo isso pode acontecer com uma pessoa. O organismo é muito sábio, ele se adapta com períodos longos de anemia. E, às vezes, a pessoa passa a não reconhecer isso como um sintoma de algum problema. Então, é assim, principalmente a mulherada, né? Cai cabelo, ai, vou tomar remédio. Gente, às vezes pode ser uma anemia procurar um médico antes aí de se automedicar, né? Que eu não acho legal. Com certeza, né, Sol? Por favor, né? Bora ficar rapidinho por dentro da curiosidade do dia de hoje. A jovem Carly Leifkes recebeu um anel de noivado, nada convencional, do seu namorado. Em vez de diamante, o anel foi feito com um dos dentes do siso de Lucas Unger. Carly disse que seu relacionamento nunca foi nada convencional. Eles até se conheceram no Festival de Música no Canadá, país em que ela nasceu, e desde então nunca se desgrudaram. E ela adorou o presente. Solange, ela adorou. Você ia gostar? Não, mas gosto é gosto, né? Economia, né, gente? Economia, né? Que bom, o negócio joga forte. Exatamente. Doutor, estão perguntando aqui das principais doenças do sangue. A gente já falou da leucemia, a gente já falou da anemia, lúpus, reumatismo. Existem algumas outras doenças que preocupam muito e, de repente, a gente pode ter algum sintoma e deixar pra lá, achar que é uma coisa normal? Talvez uma interessante de comentarmos seja, ou seja, as doenças chamadas linfomas. Linfomas. Linfomas, que habitualmente aparecem com o crescimento das ínguas. Ínguas são gânglios que nós temos, que faz parte do nosso sistema de defesa. Entretanto, em algum momento, pode sofrer uma mutação. Ele aumenta de tamanho e esse aumento não é reversível. E isso pode significar uma doença habitualmente, como eu chamei, os linfomas. Obviamente, necessita de uma investigação, fazer o diagnóstico correto para instituirmos os tratamentos. O importante, perdão, é que os linfomas têm hoje uma taxa de cura muito alta. Quer dizer, a pessoa que tem íngua constantemente precisa investigar. Exato, aquela íngua que não regride espontaneamente é interessante investigar. Ok, então. Luquinha, 1,5% dá pra gente fazer uma perguntinha? Pois é, a Zélia Ramos está insistindo bastante aqui porque ela quer saber se com 62 anos de idade ela pode doar medula. Existe uma data limite, talvez ela esteja acima dessa data, dessa idade, mas não há problema. Imagina que exista um doente, um receptor que seja exatamente igual a ela. Mesmo com essa idade, nós vamos avaliar se ela tem alguma condição, se ela tem uma condição mínima, e provavelmente ela tem, e nós poderemos utilizar a célula-tronco dela. Ok, então. Doutor, tem muita pergunta aqui sobre outros tipos de doenças, infectocontagiosas, a gente quer a sua presença aqui no Falando Nisso, pra esclarecer e aprender junto com o senhor. Eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, doutor Fernando. Bora, Zóio Verde! Bora nós, Sol. Beijo forte pra vocês, grande abraço, obrigado pela companhia. A gente tem a semana todos juntos, né, Sol? E amanhã o assunto é muito importante. Pois é, a gente vai voltar de tanta dúvida que ficou sobre condomínio e aluguel. Tá com dúvida? Fica com a gente amanhã, dia do seu direito, hein? Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shopping, aquele nosso acordo, bora viver, esquece, esquece dos outros, bora ser feliz, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí